Váquejada 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 Eu vou cair na folia Do festival de vaqueiro Se tem piseiro A nossa pisada é quente Que lá tem mulher presente Atrás de raparigueiro Festa de gado Um esporte que surgiu No nordeste do Brasil Está muito vadalada É invejada, tem moleque de cavalo e até mesmo de São Paulo Tem festa de vaquejada, tem vaquejada, amor, se tu quer ir Nós vamos roubar queijada de gado, vacaça mulher eu amo Alô meu parceiro, vinte e divulgações, bora FF Produção Já vaquejada, vamos, se quer ir, vambora Tem cana e mulher, lavaqueiro na mora Pra vaquejada, vamos, se quer ir, vambora Tem cana e mulher, lavaqueiro na mora A vaquejada é lugar que vaqueiro vai O filho acompanha o pai pra se tornar campeão Põe boi no chão, olha pra galera e diz Eu quero ouvir do juiz se esse boi valeu ou não Pra vaquejada, vamos, se quer ir, vambora Tem cana e mulher, lavaqueiro na mora Pra vaquejada, vamos, se quer ir, vambora Tem cana e mulher, lavaqueiro na mora E quando eu chego na festa de vaquejada Eu digo pra mulher, a dor já que levanta a voz Pra ser melhor, hoje não tem funk não Bota aí no paredão, nós quer dançar vó Pra vaquejada, vamos, se quer ir, vambora Tem cana e mulher, lavaqueiro na mora Pra vaquejada, vamos, se quer ir, vambora Tem cana e mulher, lavaqueiro na mora Tem cana e mulher, lavaqueiro na mora Parque Antônio ou que está fazendo festa de gado E o vaqueiro do Brasil, desde já são convidados A vir da terra mimosa, nossa querida aviçosa Com um festival animado Douglas Tenor é quem faz um festival verdadeiro Onde empregado e patrão são igual você vaqueiro Corre, vou e toma cana Toda segunda semana de cada mês de janeiro Bela princesa da mata Capital dos fazendeiros Terra de mulher bonita Que é a paixão do vaqueiro Majestade e festivais A melhor que o Nordeste faz Por esse Brasil inteiro E é no trem do vaqueiro Que a festa fica melhor O gado rolando na faixa Chega e estala o bocotó No palco as melhores bandas E os porroseiros comandam Fazendo o trem do forró E pra festa ficar melhor Tô gastando óleo demais Nossa festa todo ano É assim que a gente faz A moita de mão fechada Arrocha a nossa boiada São seiscentos por nobra Alô da crema Quem tem a mão ligeira Para pra pegar no rabo dela Foi numa festa de gado Que eu vi essa cena bela Uma nuvilha fogosa Escapar pela janela O patrão de sua vaqueiro Montei logo em sua cela Bote o cavalo na pista E segure no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Que eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Que eu não posso perder Minha nuvilha amarela O locutor repetia Aquela frase singela Quando a multidão aprova Que o malandro logo apela Quando passa uma morena Bonita como a gazela E a vaqueira mandizinha Deixe que eu seguro ela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Que eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Que eu não posso perder Minha nuvilha amarela Minha nuvilha amarela Quando o forró começou Vim dançar com Isabela Morena mais bonita Do que a trilha de novela O cantor muito animado Foi pra dançar com ela E pra não perder Sua ficha Fiquei agarrado nela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Que eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Que eu não posso perder Minha nuvilha amarela Ao passar da meia-noite Saí da festa com ela Quando acordei de manhã Andei com o sol pela janela O locutor já dizia Quero os vaqueiros na cela Mas hoje tem que ser bom Pra pegar no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Que eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Que eu não posso perder Minha nuvilha amarela Todo mundo tem direito Então aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Depois de velho e cansado Agora estou desprezado Por ele e toda a família Me prender em um curral Sem nada a ter pra comer Sou um muito velho Cansado Nem água tem um pra beber Depois de trabalhar tanto Estou jogado no campo De mim ninguém quer saber Então vendendo meu cordo Pra levar pra um matador Esculpei essa conversa Da boca de um comprador Ele não tem sentimento Esse é o pagamento De quem tanto trabalhou Quer escutar minha história Vai chorar como eu chorei Saber que você foi Porque tanto eu ajudei Depois fazer um churrasco Bem em cima do meu rastro Nas terras que trabalhei Eu novo fui boi de carro Já cortei até minha arada Ajudei o meu patrão Vê o seu filho formado O meu dono me rendeu Só pra ver o sangue meu O matador derramado Quer escutar minha história Vai chorar como eu chorei Saber que você foi Porque tanto eu ajudei Depois fazer um churrasco Bem em cima do meu rastro Nas terras que trabalhei Eu novo fui boi de carro Já cortei até minha arada Ajudei o meu patrão Vê o seu filho formado O meu dono me rendeu Só pra ver o sangue meu O matador derramado O boi de carro vai sorrendo Alô meu parceiro Vitinho Divulgação Divulga o Raquira e Moral Alô meu parceiro Arthur Lá de Santana Se ligue na pegada Vê o outro Me diz por que Se o seu coração Não quer mais amar Será que ele tem medo De se machucar Ou se o medo dele É o mesmo que o meu Se quer vir Vem, vem Colar seu coração No meu pra ver se cola Se ele se bater A gente junta agora Prometo pra você Que vai se sentir bem Vem, vem Fala Que já não acredita No dado amor Se teu ex no passado Te fez sentido Eu cheguei no futuro Querendo te amar Se quer vir Vem, vem Se você tá ferida Eu tenho a cura E se você cair Minha mão te segura Prometo pra você Que vai se sentir bem Se quer vir Vem, vem Colar seu coração No meu pra ver se cola Se ele se bater A gente junta agora Prometo pra você Que vai se sentir bem Alô meu parceiro Arthur de Santana Me diga pra eu Tô apegado Me diz porque Que o seu coração Não quer mais amar Será que ele tem medo De se machucar Ou se o medo dele É o mesmo que o meu Se quer vir Vem, vem Colar seu coração No meu pra ver se cola Se ele se bater A gente junta agora Prometo pra você Que vai se sentir bem Vem, vem Vem, vem Fala Que já não acredita No tal do amor Se teu ex no passado Te fez sentido Eu cheguei no futuro Querendo te amar Se quer vir Vem, vem Se você tá ferida Eu tenho a cura E se você cair Minha mão Te segura Prometo pra você Que vai se sentir bem Se quer vir Vem, vem Colar seu coração No meu pra ver se cola Se ele se bater A gente junta agora Prometo pra você Que vai se sentir bem Ô meu parceiro Me liga nisso Me liga na pegada Menino Alô meu parceiro Iago Marques Composição sua Na voz de vaqueiro Em mim do gado Ele abraça Pra nossa loja Me bebo de marcas Qualidade e compromisso Deixar de ser vaqueiro E entrar num namoro sério Ave do credo Ave do credo Parar de correr Boa e bater Você eu não quero Ave do credo Ave do credo Dei um beijo Na filha do fazendeiro Se gama Esse vaqueiro Me pediu pra namorar Ela dizia Que ela ia entrar Na sua vida Mas a Patrícia Queria Era só me fazer mudar Falei pra ela Que coração de vaqueiro É selvagem Bandoleiro Ninguém consegue Tomar A minha vida É viver junto Do gado Só pensar em tá casado Eu já começo a suar Deixar de ser vaqueiro Deixar de ser vaqueiro E entrar num namoro sério Ave do credo Ave do credo Deixar de correr Alô meu parceiro Alô meu parceiro Johnny Vaqueiro Segura que essa é nossa Conta que eu vou Minha faixa tá boiada Meu esporte é vaquejado E o nordeste é o meu lar Se eu deixar a minha vida De solteiro Meu coração desse jeito Ele não vai se importar Se tu quiser namorar Sem compromisso Pode contar bem comigo Nós começa a namorar Mas minha vida É viver no dia Mantendo em passarinho Que bebe preso Dá vontade de voar Deixar de ser vaqueiro E entrar num namoro sério Ave do credo Ave do credo Para de correr boi Para de ter eu não quero Ave do credo Ave do credo Deixar de correr boi Para ter você eu não quero Ave do credo Ave do credo Deixar de ser vaqueiro E entrar num namoro sério Ave do credo Ave do credo Ave do credo Alô meu parceiro Léo Guerra Essa é sua hein O moral de floresta Eu lacei o coraçãozinho dela Eu lacei o coraçãozinho dela Agora todo dia eu pego ela em minha cela E agora todo dia eu pego ela em minha cela Eu lacei o coraçãozinho dela Eu lacei o coraçãozinho dela E agora todo dia eu pego ela em minha cela E agora todo dia eu pego ela em minha cela Eu lacei o coraçãozinho dela 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 E agora todo dia eu pego ela em minha cela E agora todo dia eu pego ela em minha cela Eu lacei o coraçãozinho dela Eu lacei o coraçãozinho dela Agora todo dia eu pego ela em minha cela E agora todo dia eu pego ela em minha cela Oh meu parceiro Oh meu parceiro Léo Guerra Homem da Candida Pesada A patricinha de nariz empinado se apaixonou Por esse vaqueiro cantou e compositou Agora ela é minha amada E eu sou o seu amor Eu lacei o coraçãozinho dela Eu lacei o coraçãozinho dela Agora todo dia eu pego ela em minha cela E agora todo dia eu pego ela em minha cela Eu lacei o coraçãozinho dela Eu lacei o coraçãozinho dela Agora todo dia eu pego ela em minha cela E agora todo dia eu pego ela em minha cela Show, Adalto Mico, gravando tudo, hein? Conheci certa vez uma menina Que desprezava a pegada de baqueiro Ela dizia pras amigas da cidade Só fui boy da faculdade, pode prova do meu beijo A patricinha era formada em medicina Toda mentida era filha do fazendeiro As suas peras me passaram interior E logo ela me avistou no meu cavalo ligeiro Ela me olhava de um jeito diferente Mas desprezava pra não deixar eu notar Reconheci que era a famosa menina Já pretendia lhe agarrar pra me vingar Logo a noite quando o forró começou Me aproximei dessa menina ligeira No meio do povo ela chegou me beijando E olha aí ela pagando o que dizia com aquele Quem diria que essa menina um dia Ia viver na garupa da minha cela E ela agora sabe viver no interior E a patricinha se gamou no amor do fim Ela agarrou na pegada do baqueiro Ela agarrou na pegada do baqueiro E a patricinha agora quer me amar o tempo inteiro Ela agarrou na pegada do baqueiro Ela agarrou na pegada do baqueiro Ela agarrou na pegada do baqueiro Olha que a Patrícia agora quer me amar o TMT Conheci certa vez uma menina Que desprezava a pegada de vaqueiro Ela dizia pras amigas da cidade Só por favor da faculdade pode provar do meu beijo A Patrícia era formada em medicina Toda mentira era filha do fazendeiro A sua espera veio passar no interior E logo ela me avistou no meu cavalo de jeito Ela me olhava de um jeito diferente Mas desprezava pra não deixar eu notar Reconheci que era a famosa menina Já pretendia ela agarrar pra me vingar Logo a noite quando o foco começou Aproximei dessa menina ligeiro No meio do povo ela chegou me beijando E olha aí ela pagando o que eu dizia com o vaqueiro Quem diria que essa menina um dia Ia viver na garupa da minha cela E ela agora só vive no interior E a Patrícia se gamou no amor que eu fiz Mas ela é lagamu na pegada do vaqueiro Ela lagamu na pegada do vaqueiro Olha que a Patrícia agora quer me amar o tempo inteiro Ela lagamu na pegada do vaqueiro Ela lagamu na pegada do vaqueiro Ela lagamu na pegada do vaqueiro Olha que a Patrícia agora quer me amar o tempo inteiro Alô meu parceiro Edson Gói Gói Alizeira, Adalto Mix Meu parceiro Diego Alô meu parceiro Quebinho, aquele abraço moral Alô meu parceiro Alain Cidês, o moral de batalha Valeu Cristiano, logo eu tô Se liga na pegada que agora eu vou lançar Piseiro do vaqueiro, vocês podem copiar Essa é pra tocar, me tô do paredão Olha piseiro do vaqueiro, vai som do pancadão A nova sensação, onde toca estourou Onde toca piseiro, a galera grita roubo No paredão tocou, a moda da galera Olha chegou ele o piseiro, representando a pera E toque, toque, se tem piseiro eu tô Se prepara a galera, rei do piseiro, chegou Chegou, chegou A nova sensação, olha, coloca meu piseiro Pra levantar pro rirão É show, é show A nova sensação, olha, bota a menina e o gato Pra tocar no paredão É show, é show A nova sensação, olha, coloca meu piseiro Pra tocar no paredão Se liga na pegada, que agora eu vou lançar Piseiro do vaqueiro, vocês podem copiar Essa é pra tocar, me tô do paredão Olha piseiro do vaqueiro, a som do pancadão A nova sensação, o piseiro estourou Onde toca piseiro, a galera É que tá ruim No paredão tocou A moda da galera, olha, chegou Rei do piseiro, representando a pera E toque, toque, se tem piseiro eu tô Se prepara a galera, rei do piseiro Chegou, chegou, chegou A nova sensação, olha, coloca meu piseiro Pra levantar pro rirão É show, é show A nova sensação, olha, coloca meu piseiro Pra tocar no paredão É show, é show A nova sensação, olha, onde toca piseiro Levanta pro rirão Música 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 Amém. Amém. Amém.